E aí galera, Alexandre Leps aqui trazendo pra vocês mais um guia de Eldering pro canal onde eu vou estar mostrando pra vocês a sidequest completa da Irina e do seu pai, o rei Edgar espero que vocês gostem desse vídeo, lembrando que a gente já tem vários outros vídeos, outras sidequests, vários outros guias vão estar na nossa playlist aí na descrição, tem a nossa playlist do detonado também, dá uma olhadinha se você puder me dar uma moral lá no Instagram, segue LepsHunter, eu tô postando muito conteúdo por lá e eu faço lives na Twitch, é só seguir LepsTV, beleza? o link das redes sociais tá na descrição, então dados recados, bora pro vídeo Pois bem meus amigos, pra você encontrar a Irina, que é a filha do rei Edgar, pela primeira vez aqui na região de Lingrave, depois que você passa essa ponte aqui, certo? vai ter esse local de graça da ponte do sacrifício e bem do outro lado da estrada, você vai encontrar a Irina, ok? e aí você pode conversar com ela ela fica aqui nesse local, por quê? porque é as proximidades do castelo Morne, que é onde fica o pai dela, o rei Edgar nesse primeiro encontro, ela vai contar que fugiu e tudo mais, e ela tá tentando se recuperar aqui e ela pede ajuda, né? porque ela não enxerga muito bem, ela vai nos entregar a carta e pedir que a gente entregue a carta para o pai dela, certo? basicamente essa é a primeira interação tem um NPC aqui eu escapei do castelo Morne, ao sul os servos de lá se rebelaram não sei bem o que é minha visão não é boa desde que nasci meu bom pai me ajudou a sair do castelo eu tenho um pela vida do meu pai os servos são pura fúria cheio de ódio por cada um de nós ela é cega né, olha lá vocês se importaria de levar uma carta do meu pai no castelo? oh, que legal, velho vamos entregar essa carta e o pai ficou no castelo, entregue a ele por favor o próximo passo então pessoal, agora que a gente já tem a carta da Irina ele vem para o castelo Morne e aqui a gente vai explorar até chegar no topo dele porque o rei Edgar vai estar assentado a gente vai ter a primeira conversa com ele ele vai nos falar da Irina, né? até vai pedir pra dar um recado e tudo mais só que antes de dar qualquer recado, falar com ela a gente vai continuar a quest, tá? então a gente vai botar esse diálogo inicial com ele o castelo Morne tem vários caras ali semi-humanos ah, there's a face I've not seen before I'm Edgar warden of this castle as ordained by Lord Godric himself now you can see how things have turned out the menials have all rebelled they gave me good service or so I thought but it seems it was all an act foul creatures as it said and true enough they're foul inside and out I'm sorry to disappoint you but whatever you come here to do I'm afraid castle Morne won't hold much longer take this by way of apology ramo de sacrifício entregar carta de Irina I see from Irina? thank you I'm in your debt but I can't leave yet even if the castle should fall as commander I must remain to ensure the treasured sword of Morn is not safe but with my hands if you see Irina tell her that her father will come for her once he has fulfilled his duty and then now now that we've got this dialogue we're not going back yet there's more things here here in the castle that's what's prending the rei edgar in this place he'll just be calm after he'll be able to get rid of this and leave your fortaleza under your command again without any danger so we're going to go here to the fonds of the castle there's an entrance that you can you can't go there you can't go there you can't go there until you fall down in the the lamentos of Morn in this place we'll face a lion after we defeat we'll get a great sword colossal very bad for the reason and so we'll bring peace to the castle again so Pô, foi a primeira vez que eu usei essa alga, bastardo leonino, preciso de 40 de força. Concluindo aqui a vitória, a gente pode voltar e conversar com o rei Edgar novamente. Fala rei. Ah, ela vai reencontrar. Depois disso, o rei Edgar fica grato à nossa ajuda e ele diz que agora tem tranquilidade suficiente para ir atrás da sua filha Irina. Ok? Então daqui, ele vai atrás dela e a gente vai voltar lá no ponto inicial onde a gente a encontrou para ver o andamento dessa quest. O que aconteceu? Meu Deus! Pois bem, meus amigos, foi triste o que aconteceu com ela e a partir desse momento, o próximo ponto que a gente encontrar o rei Edgar, ele vai estar contra nós, tá? A gente vai acabar o enfrentando aqui em Liurnia, mais especificamente do lado esquerdo, aqui perto dessa pérvore, vai ter a cabana do Vingador, ok? Quando vocês chegarem na cabana do Vingador, você vir por cima, descendo você chega, ou você pode pegar aqui uma rota por baixo também, chegando ali, você vai ver a invasão, né? Ele vai estar vermelho, é uma luta bem interessante para início de jogo e ele vai te dar uma arma muito boa para quem curte a labarda, uma labarda linda que escala com destreza e força, ok? GG, Edgar, o Vingador, remédio de dedo invocado, uva de xabiri, a labarda de cavaleiro banido, mais oito, mano! Ó, ela escala em força de destreza C, alabarda de cavaleiro banido, mais oito, muito top, cara! Top, hein? Ela dá aquele giro-tiro tipo o Bloodborne, ó! Show de bola, mano! Show de bola! Espero que esse vídeo tenha te ajudado, não esquece de deixar aí sua avaliação em um comentário, dessa forma o YouTube entrega o vídeo para mais pessoas. Se você é novo por aqui, fica o convite para se inscrever no canal, ativa o sininho para não perder nem o vídeo, dá uma olhada nas nossas playlists aí na descrição. Se você quiser apoiar o canal, deixa alguns links de afiliado da Amazon, sempre que for comprar algo por lá, é só entrar por um desses links, compra o produto que você quiser da loja, tá? E automaticamente você já vai estar me ajudando. Então é isso, eu vou ficando por aqui, vejo vocês nos próximos vídeos, um forte abraço, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho